vamos lá chat itens tranqueira que eu preciso desovar, então por favor compra Modination do Vita 50 reais mano e 50 tá caro essa merda aqui 30 reais 30 reais o Modination 30 nem na live foi assim 30 o Modination 30 ó Devil May Cry reprodução não é não é original é prensado é prensado tá 20 reais tem 20 cópias aqui 20 reais reprodução não é original prensagem industrial tá gente os últimos injustice os últimos injustice 50 reais 50 reais lacrado os últimos injustice 50 reais lacrado os últimos Batman 50 reais lacrado os últimos back for blood lacrado 50 reais 50 reais também 64 não tem milagre 20% de desconto Pokémon Puzzle 150 NBA Hangtime 120 Star Wars 160 Clay Fighter 120 Aero Fighter 140 Pokémon Snap 220 WordCoop 120 Robotron 160 Knife Edge 100 reais Jet Force Gemini 220 Missão Impossível 160 Forsaken 220 Turot 2 220 Turot 2 Branco 180 Dark Rift 100 reais Bud's Life 160 F1 Grand Prix 140 Bomberman Hero 200 Rush 2 160 Donkey 64 280 Xtreme G 190 Boost a Movie 2 160 Nascar 9 9 160 Cruze MC 220 Unturoc Jato 120 Mano Tem uma caixinha de jogo japonês que tá me incomodando, alguém pode comprar? Airboulders 64 Não dá, né, cara? 260 Forsaken 470 Book Bumble Sem manual e sem berço 240 Star Wars Repro Caixa Repro Jogo Original 140 Toroque na caixa 550 Dark Rift Sem berço Sem manual 230 O Splash Do Iron Man Aqui, ó Iron Man 2 É esse action aqui, ó Aquele maluco Chicotinho de raio É Chicotinho My big hurt Valor 2100 Com desconto de 20% 1680 Caraca 1680 Eita Final do mês Final do mês Ó, esse aqui Esse aqui é um Hot Toys, tá? Hot Toys Aí a gente tem aqui, ó Do filme Homem-Aranha 3 O New Goblin Que é essa Esse action aqui, ó New Goblin Também é um Hot Toys 2 e 100 Também por 1680 1680 Tô lendo aqui as mensagens Tô lendo aqui as mensagens, né? Tô lendo aqui as mensagens Tô lendo aqui as mensagens Tô lendo aqui as mensagens Aqui nós temos Homem-Aranha 3 Ó É esse action aqui, ó Hamilton O valor dele é 5,300 Com 20% 4,200 4,200 Temos um Octopus Esse aqui, ó Comic Con 2016 Primeira vez na live Não vou colocar desconto 800 reais Mais barato que tem por aí É 900 O meu já está mais barato Do que mais barato A base A base é 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 Pesada pra caralho Olha, não estragou nem nada 800 reais Estragou o chão Quebrou meu dedinho Vai dar boa É isso Esse aqui, chat É Iron Studio, tá? Jonas Prado Jonas Prado Aí, ó Jonas Prado Jonas Prado Jonas Prado É paredão Paredão Jonas Prado Já escolhe alguém Eita Paçoca Navas Yasmin E o patinete Volta pra Paçoca Volta pra repescagem, hein, pessoal Quero voltar pra casa Ó Ó Leon Leon De 1800 Com 20% 1450 Na verdade é 1440 Leon Vanderlei Henrique É, primeira compra Manda zap, hein, Vanderlei Ó E aqui é o Chris Redfield Também 1440 1440 Também com 20% de desconto Ô, Vanderlei Já manda zap aqui, tá? Resident Evil Village Edição especial Que vem tudo isso aqui, ó Valor 2,700 Menos 20% 260 Na village Na vila Na vila Na vila Na vila 260 Desonra de dois A máscara De dois E trezentos Mil oitocentos e quarenta Mil oitocentos e quarenta Mil oitocentos e quarenta Ok Streets of Rage Streets of Rage 4 The Switch 3,600 E eu vou dar 10% 3,240 É limited É limited run, chat É limited run Felícia Essa bonequinha Era uma que eu Era do tio Vou dar 40% De desconto nela É 1950 Essa boneca Aqui é uma Kotubu Kia 40% Vai sair 1170 Tem